Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Leandro. Olá, beleza? E a gente veio fazer esse vídeo porque a gente quer compartilhar com vocês uma novidade nossa. Não sei se vocês também já sabem pelo título do vídeo ou imaginam o assunto. É o seguinte, dois pontos. A novidade é que eu e o Leandro somos casados. Como assim? Nós somos casados. Como assim, Fabi? Vocês fugiram e casaram escondidos em Las Vegas? Não. A gente só casou, né amor? Gente, a gente casou. Somos casados, porém não somos. Como assim? Tá dando um nó na turma lá. É o seguinte, nós... Vamos lá. Casamos. Foi meio do ano. Maridinho, você sabe a data do nosso casamento? Eu tava rezando pra não fazer essa pergunta, cara. Não foi dia 13, dia do nosso namoro, aniversário de namoro? Não, eu queria que tivesse sido, mas não foi. Foi dia... Seis. Seis. Quase, amor. Não, foi dia 3 de julho. Três? Deste ano. Nós somos casados no papel. Então, no nosso estado civil, somos pessoas casadas. Mas, eu não me declaro casada. Nem eu. Eu me declaro namorando. Vamos lá, vamos por parte. Vamos por parte. A gente já mora junto há o quê? Mais de dois anos. Porque a gente já morava no outro apartamento junto, né? E aí, quando a gente foi mudar pra esse apartamento, aí ficou aquela coisa assim, tá, mas a gente vai mudar. Mas a gente ainda não casou e a gente, tipo, é uma nova fase. A gente queria começar uma nova fase. Só que, ao mesmo tempo, a gente não queria fazer o casamento durante a reforma e a obra. Porque são duas coisas que dão muito trabalho e gastam muito dinheiro também. E não queria que tivesse aquela divisão, tipo, ah, eu cuido do casamento e você cuida da obra. Não, a gente quer fazer as coisas com calma. Então, vamos fazer primeiro a casa, né? Reformar o apartamento. Como só não cuida da obra, a família vai só cuidar do casamento. Ah, é. Mas aí você vai fazer mais uma nova. E a gente tinha uma coisa na nossa cabeça. A gente primeiro quer ter a nossa casa, as nossas coisas. Construir o nosso lar. Pra depois fazer o casamento. Um pouco diferente do que algumas pessoas estão acostumadas a escutar ou vivenciar. Então, e aí, a gente, no dia dos namorados, no final de semana do dia dos namorados, a gente veio morar aqui. E aí, a gente já tava meio que esquematizando isso de casar no civil. Não teve cerimônia. Não teve um mini casamento escondido. Nada, nada, nada. Não teve nada. Foi uma coisa entre nós dois. A advogada. Foi meu pai e a mãe do Leandro pra ser testemunha, né? Porque tem que ter uma testemunha de cada lado. E aí, isso foi uma coisa que a gente decidiu, né? Foi uma coisa de nós dois, assim. E questões burocráticas. A gente já morava junto. Convênio. Coisas do tipo. E aí, a gente decidiu. Aí, eu queria que tivesse sido, tipo, no dia dos namorados. Ou no dia 13 de junho. Que era, tipo, né? Nossa data de namoro e tal. Só que aí, junho foi muito corrido. Não dava pra gente. E a gente resolveu fazer em julho. Foi lá, assinou e foi embora. Gente, eu não fui de branco até o cartório. Não teve cerimônia. Não teve nada. A gente, acho que nem tirou foto, né? Nem tiramos foto. A gente já registrou. Pra gente foi uma coisa, assim, tipo, uma coisa documental. Só pra preencher um papel, entendeu? É, foi eu, tipo assim, fui ali assinar um negócio. Tipo, foi isso, sabe? E aí, a gente queria logo já contar pros nossos familiares e amigos e tudo mais. Só que a gente não queria contar antes de terminar a obra. Não sei vocês aí, mas assim, a gente tem uma parada que, tipo, terminar um ciclo, sabe? Tipo, você começou o apartamento, a gente vai finalizar isso. Depois a gente vai pro próximo passo. Então, se a gente contar, é casado, mas não terminou o apartamento, tá em reforma, tipo, não. É até pra gente, particularmente, assim, a gente falando. Sim. Eu sou meio virginiano, algumas pessoas sabem sobre chato. Ele é muito certinho, essas coisas. Então, tipo, vamos por partes, entendeu? E homem não consegue fazer duas coisas, mas muito pente também. Então, a gente esperou pra contar isso pra vocês, depois de finalizar esse ciclo de obra, apartamento, open house. Embarca furacão. Por quê? Porque a obra é uma doideira. Ah, tá. Então, arrasou na nossa vida. E aí a gente foi contando pros nossos familiares ao longo desse período, aos poucos, né? Aproveitamos pra contar pra algumas pessoas durante o open house, algumas pessoas que... Sim. São difíceis, né, de encontrar, porque a agenda das pessoas hoje em dia tá hard. Decidimos, então, contar pra vocês agora que obra acabou, essa parte de apartamento foi finalizada, e o ano tá acabando, então a gente não podia deixar essa notícia só pro ano que vem. Somos casados no papel, sim, então somos casados no civil. Pra gente, é assim, é uma coisa burocrática, ponto. Não é o que vai importar mesmo, é o que vai valer pra gente, né? O casamento que vai valer pra gente vai ser o que vai ser feito perante Deus, a nossa família e os nossos amigos. Sim. E vai ser o compromisso que a gente vai assumir um com o outro de casar. Então, assim, o Leandro não vai escapar do pedido, do casamento e nem nada do tipo. Isso é uma coisa à parte. Então, assim, não nos considerem casados, porque não somos, é o que a gente não nos considera. Somos no papel, mas ainda vai ter o casamento em breve. Eu espero... Você tá liberado pra mim. Agora já tá valendo, amor? Agora tá valendo. 2017 tá acabando, foi um ano pra gente de muitas mudanças. Muito, muito. Mudamos de apartamento, reforma, termina a reforma. De... Bate no carro. Que isso? Então, assim, 2018 pra gente vai ser um ano vivendo em paz na nossa casa. Assim, eu espero que agora... Com certeza. Nossa, agora caiu alguma coisa feia na obra. Talvez voltou em paz. Então, ano que vem vai ser o ano de ficar em casa de boa, em paz. E vai ser um ano aí que talvez, assim, entre uma aliancinha aí no dedo, né, amor? Assim... Agora você vai estar sob pressão. Agora já era, ferrou. Fala, pô, você já casou, você não pediu casamento, não sei o quê. Tem gente aí na minha família, não vou citar nomes, que nunca casou no papel. E é marido e mulher e acabou. O que vale é aquilo que você encontra, entendo na relação. Tem gente que eu conheço que no papel é separado, porque casou, depois separou e aí voltou. Mas não se considera separado, são casados. O que importa é o compromisso, né? É o relacionamento. É o que existe entre o casal e não um papel assinado e nem uma festa em si. Nosso relacionamento é muito mais do que um papel assinado, né? Somos casados sim, mas não somos casados não. A gente tem vontade de casar. Se vai ser uma puta festa, ou se vai ser uma festa pequena, isso a gente ainda não decidiu. Veremos nos próximos capítulos. Veremos nos próximos capítulos, isso é uma coisa que a gente conversa e pensa, e vai mudando de ideia. Ele tem o sonho em fazer o pedido, né? Sim. Eu falei, ok, só que você tem um prazo. Se você demorar muito do prazo que a gente tem conversado entre a gente... Qual que é o prazo? Você sabe. Se você não fizer o pedido até... Eu vou fazer, gente. Você vai ter perdido a sua chance da vida. Vai, amor. Você tem essa cabeça grande pra quê? Pra pensar. Bota essa cabeça pra pensar. Entendeu? Nesse vídeo eu tô de roupa branca justamente por causa do tema do vídeo. Mas no open house eu tava de branco e as pessoas acharam que eu tava de branco por conta de... Estávamos casando ou estávamos naivando. Mas não foi. Eu fui procurar roupa pra comprar no shopping e como a gente tá perto do ano novo, as coleções de ano novo só tem branco nas lojas. E aí eu gostei muito do branco porque eu me sentia assim... Magra. Linda e magra. E aí foi por isso. Não tinha nada a ver com casamento nem nada do tipo, mas as pessoas associaram que foi engraçado. Pô, e teve um primo meu lá. Não, e aí teve um primo dele que já colocou a música do... Filha da mãe, cara. Todo mundo parou. Nossa, vai ser o penito. Nossa, o penito vai ser agora. Por isso que ela tá de branco. E era só uma zoeira. Tipo, não gente, não vai rolar. E é isso, gente. A gente queria compartilhar como a gente compartilha tudo com vocês, né? Terminar o ano de chave de ouro, soltando essa notícia pra galera. Sim, é compartilhar mais um momento, mais um ciclo da nossa vida. Casados, mas não casados. Casados, mas namorando. Casados, mas esperando o pedido. É isso aí. É isso aí. Então é isso, gente. Um super beijo pra vocês. Até os próximos vídeos. Tchau. Aquele tchau de Miss, né? Tchau. Pra não balançar as pelancas. Amora, você nem apareceu no vídeo. Amora, você toma aqui, gente. Pra quem quer nenê, gente. Olha lá, você nenê. Dá tchau lá, Amora. Dá tchau, gente. Tchau, gente.